Recebemos aqui, para mais oportunidades, em parceria com o Departamento de São Paulo de Céu. É um prazer receber o professor Fábio Céu, que veio pela segunda, talvez terceira vez, quarta ou quinta, um direto amigo, um amigo da instituição, e um amigo da filosofia brasileira. Daqueles que não conhecem o professor Thomas, o professor Thomas Céu é aluno da escola de Heidelberg, depois de uma ADM, e em seguida a isso fez uma experiência no Brasil, sobre a intervenção do professor Alvaro Valls, ao tempo em que ele dirigia o Departamento de Filosofia, da Universidade Federal do Goiás, de Rio Grande do Sul. É tristeza, desde a Universidade Federal do Goiás, mas aqui era no Rio Grande do Sul. Foi a esse tempo em que eu o conheci pessoalmente, e desde então ele vem usando laços profundos com o Brasil, e estudado temas relacionados com o desenvolvimento, ou relação ao nosso sumo, e assim sucessivamente. Entre as publicações do professor, eu vou citar aquelas que marcam a sua planejadora inicial, que são de estudo de Reino, na comparação com o Piaget. Então, duas obras importantes, replicando uma ONU de Desplor, de Transporte, portanto, em 1991, onde o Produtivite é Antinomique, de Transporte, de 1984. E em seguida saiu de Antia Gê, de Munique, de 1999. Um livro de 2003, que é Ética, Filosofia e Desenvolvimento Humano, foi um livro já resultado, desse grande interesse pelas relações norte-sul, e questões relacionadas à ética. A estada, os ortomas do Brasil, teve consequências, teóricas, inclusive. E esse livro, então, foi traduzido para o português, pela Universidade de Caxias, e estará aqui, sendo oferecido a quem se interessar. Justiça na Era da Globalização. Tema que me ligatou, se não me engano, nos dois anos atrás, quando dei aqui para uma conversa, um ano e meio atrás, algo assim. Então, essa é uma publicação que realmente ficou pronta, e que está, então, à disposição, que se interessa. O professor Thomas continuou trabalhando temas ligados, então, à educação. Ele é professor na faculdade de formação dos professores em Berna, e também na universidade de Berna. E, se não me engano, o primeiro grande, importante trabalho publicado em português foi sobre o que a gente retoma, é isso? Cuja definição nós temos aqui. Esse é um livro que eu fui pedido de escrevê-lo pela editora Beck, em Munique, uma introdução na obra de Thiagé. Mas você tinha uma versão em português? Justamente, com muitos erros, muitos erros. Alguns parágrafos não foram mais compreensíveis. Agora, tiramos isso tudo agora. Essa é a primeira edição que dá para compreender. É a terceira edição, mas é a primeira edição utilizada. Mas eu tenho a impressão que esse livro sobre o Piaget foi o livro de introdução do professor Thomas na casa editorial para aprender, porque é um livro bastante antigo e foi realmente muito utilizado pela volta. Essa, então, nova, terceira edição, e de divulgada, também está disponível. Ela é ampliada também. Correta. é o que é mais importante. Bom, o tema dessa noite é igual de ética e razões para agir. Se vocês tiverem curiosidade, podem acessar o IH1, uma publicação no IH1 Ideias, uma discussão, eu tomei conhecimento essa tarde, e essa discussão não segue aquela, mas também dela não se distancia completamente. vamos falar sobre emoções, sentimentos morais, e nós tivemos, há um ano e meio atrás, uma publicação do IH1, que está disponível online, ali no site do IH1. Bom, sem mais de longas, então, nós temos um horário a cumprir, mas o nosso horário é às sete horas, porque em seguida eles têm a hora aqui, então nós temos que interromper às sete horas, o professor vai ordenar o nosso tempo, mas ficamos cientes aqui, que há sete horas temos o nosso estabelecimento. Como eu tenho, professor, muito obrigado, Thomas, por ter até o nosso convite. Então, muito obrigado pelo convite a Unisignor, acho que a quinta vez que eu estou nesta universidade. Eu, primeiro, gostaria de cumprimentar o professor Beno Wischinger, que está presente, ele é o tradutor para aquele livro Ética, Política e Desenvolvimento de Bala. Uma grande alegria de conhecer o tradutor deste livro nesta ocasião. Eu sempre admiro as pessoas que conseguem fazer uma boa tradução do alemão para o português. Seria muito mais fácil o francês, o acervo inglês para o português, mas o alemão isso é realmente difícil. Então, o Beno Wischinger, conseguiu-me com excelência. Então, estou muito feliz em conhecê-lo nesta ocasião. Bom, Adriano, esqueceu de dizer que eu também nasci e me criei em Berna. E Berna é a cidade mais lenta do mundo. Agora, sendo que os habitantes de Berna são os seres humanos mais lentos do mundo, agora, não presentei um texto para ler. Então, eu vou tentar abordar a minha coisa, fazer o texto e inventar o texto. Então, isso leva tempo. Então, espero que eu consiga terminar na hora certa. com o título desta conferência é Os Dois Fundamentos da Ética ou da Moralidade e com essa conferência eu gostaria de fazer o aponte entre esses dois livros. Um livro sobre a psicogênese, a gênese do pensamento moral e da motivação moral e outro livro que diz respeito à necessidade de elaborar uma ética com porte global, com porte universal. Então, eu vou falar, por um lado, sobre questões da fundamentalização da ética, mas a parte maior é realmente ligada às questões da gênese. eu queria começar relatando um experimento que foi feito por Gertrude Nuna Winkler, uma colaboradora de Jürgen Habermas na Alemanha nos anos 80. Nuna Winkler trabalhava com crianças de entre 4 e 14 e 15 anos, relatando uma historinha a eles acompanhada com imagens. Na primeira imagem se vê duas crianças de 6 anos, Pedro e João, entrando na sala de entrada num jardim de crianças. Eles saem dos casacos e os penduram na ceraçada. O Pedro tem no seu casaco um saco de papel com amêndoas queimadas, doze. O Joãozinho vê e olha para esse sacola com inveja. Na segunda imagem, se vê Joãozinho entrando nessa sala só, olhando de novo no casaco do seu colega Pedro. Aqui, a psicóloga interrompe a história e faz uma pequena entrevista com as crianças. pergunta, o que que tu achas que Joãozinho vai fazer? Será que ele vai tomar as amêndoas? A segunda pergunta, será que ele pode fazer isso? Ele tem o direito de fazer isso? A grande maioria das crianças, já a partir de quatro anos, dizem que Joãozinho não tem o direito de tomar as amêndoas. Ele não deve fazer isso, ele se tornaria um ladrão, não se deve tomar as coisas do colega. Bom, depois, continua a história, se vê na terceira imagem, o Joãozinho como ele, de fato, toma as amêndoas. E na quarta imagem, entra o Pedro procurando as amêndoas, não as achando mais, ele sai triste. Aqui, encerra a historinha, e a entrevista continua. A psicóloga pergunta agora às crianças, como tu achas que Joãozinho se sente agora? Qual é o sentimento dele agora, depois de ter tomado a muda? Aqui, existem uma outra surpresa. A primeira surpresa foi que, a partir de quatro anos, as crianças dizem ele não deve tomar as amêndoas. Já com quatro anos, a grande maioria não evita responder assim. Segunda surpresa, a grande maioria das crianças abaixo de oito anos respondem, ele se sente bem, feliz, está feliz, ele está com as amêndoas, as amêndoas tão gostosas, sabe? 80% das crianças abaixo de seis anos responderam assim, e ainda 60% das crianças entre seis e oito anos respondem assim. Só a partir de oito anos, a maioria das crianças responde que Joãozinho agora tem um problema. E, a partir de dez, onze anos, as crianças inclusive fazem uma reflexão a mais, eles acham que a psicóloga provavelmente quer ouvir de mim que eu atribua a ele remorso. Então, João não se sente bem. Então, entra essa reflexão a mais. Bom, o Munozínca fez uma outra pesquisa avaliando um pouco a história, numa outra situação, Pedro e João está numa balança e João também gostaria de balançar. O Pedro não sai, então, ele joga Pedro no chão. De novo, a partir de quatro anos, as crianças não evitam responder, ele não tem o direito de jogar o seu colega no chão, isso dói. Ele também não teria o direito de bater nele. Mas, depois, quando João consegue balançar ele mesmo, eles atribuam a ele uma sensação agradável, ele se sente feliz. Bom, essas pesquisas se tornaram famosas sob o título em inglês The Happy Victimizer, o mal fator feliz. Agora, numa terceira, ou numa outra pesquisa, Nunozínca, estava curioso em saber como as crianças, elas mesmas se comportam em situações eticamente, digamos, relevantes. Pois, nessas pesquisas anteriores, ela apenas estudou a atribuição das emoções, quais são as emoções que uma criança atribui a uma outra. Mas, ela quis saber como as crianças, elas mesmas, se comportam numa situação eticamente importante. Então, a criança sente diante de uma mesa, na mesa tem um conjunto de animais de madeira, de várias espécies, sob uma toalha. E a criança pode mexer sob a toalha e tatear. Os animais têm que descobrir quais são as espécies desses animais. A espécie, ela descobre direitinho e ela ganha um prêmio. Durante essa pesquisa, a psicóloga sai da sala com o pretexto de buscar alguma coisa que ela se esqueceu. Durante sua ausência, uma videocâmera filma o comportamento da criança. E, não muito surpreendente, a maioria das crianças abaixo de 8 anos levantam a toalha. de 8 anos bom, enquanto que a partir de 8 anos a maioria das crianças não levantam a toalha. Aparentemente, existe uma correlação, pelo menos estatística, entre a atribuição de felicidade ao mal-fator e a motivação de enganar a psicóloga numa situação onde se pode fazer isso. Bom, essas pesquisas levaram a uma grande surpresa entre os psicólogos na Alemanha e no mundo anglo-saxônico também, que, naquela época, foi muito influenciada pelas pesquisas de Piaget e, mais ainda, de Lorenz Kohlberg, que tinha pesquisado o desenvolvimento do juízo moral. de uma abordagem cognitivista que foi feita mais ou menos com a hipótese de que o ser humano age segundo suas convicções. Se ele tem uma convicção moral, então, ele simplesmente segue essa convicção. Aparentemente, as coisas não estão assim, não são tão simples. Bom, de fato, quem não conhece muito bem Kohlberg, talvez nem se admira tanto desse comportamento das crianças abaixo de oito anos, até os adultos. Também não nos comportamos, segundo as nossas convicções morais, em muitas situações. Até pensadores do nível pós-convencional, nível mais alto, segundo Kohlberg, no trânsito, não obedecem os sinais, se eles estão convictos que a polícia fica longe e que não tem uma videocamera que mede a velocidade de pena. Ou no mercado, negociando o preço de um produto a que nós comportamos, segundo um outro nível muito baixo na escala de Kohlberg. Então, de fato, os adultos também não seguem sempre as suas convicções morais. Então, com isso, se percebe que para compreender as ações do ser humano, não é suficiente só estudar o desenvolvimento do juízo moral, como também estudar o desenvolvimento da motivação da ação. Então, são duas coisas diferentes. Então, eu queria falar sobre duas coisas agora. Primeiro, como se explica que já uma criança de quatro anos sabe que não se deve roubar, não se deve tomar os requeridos do outro ou não se deve bater em outro, enquanto que eles concedem que condições podem ser alteradas. Por exemplo, perguntando a uma criança se ela poderia imaginar um jardim no qual a tia não nomeia as crianças com o prênome, mas sim com o sobrenome, então eles respondem que isso você pode imaginar. Claro, se todas concordam, por que não? Seria um outro costume se as crianças estão perguntando se eles podem imaginar um jardim onde as crianças batem neles, eles dizem não, isso não, isso não deve ocorrer num jardim. Então, eles intuitivamente distinguem entre o âmbito da moral, onde as ordens morais não são negociáveis e o âmbito do costume, da tradição onde se podem negociar as regras ou combinar alterações nas regras, da onde provém essa convicção prematura que não foi prevista nem por Piaget nem por Kulberg. Então, alguma coisa que eu estou abordando agora supera o meu livro sobre Piaget, eu aprendi novas coisas que eu não pude aprender nem com Piaget nem com Kulberg, felizmente, mesmo na idade adulta, se consegue continuar a aprender. A segunda questão que eu gostaria de discutir é justamente a questão da gênese da motivação basal-moral. E ambas essas questões me levam no primeiro de todas as emoções. Mas antes eu queria mencionar como Nuno Winkler explica a convicção prematura da criança de três ou quatro anos que já sabe que não se deve bater e outros que não se deve roubar. Ela simplesmente diz que as crianças aprendem isso pelas ordens que eles recebem dos adultos, pela troca linguística, pelo discurso com os pais. Então, é uma aprendizagem em primeiro lugar ligada à língua, ao uso da língua. Eles aprendem que eles não devem bater. Em outras coisas, os pais aprendem em finanças. E com isso, eles adquirem o conceito da norma moral. Com quatro anos, elas já sabem o que é uma norma moral. Bom, eu tenho dificuldade de acreditar. de sermos no seu estudos sobre o juízo moral na criança, profundamente estudou a gênese do conceito da norma moral na criança. e ele descobriu que a criança só com sete ou oito anos consegue compreender o que é uma norma de valor moral. então, eu queria resumir brevemente a teoria da Piaget e depois colocar a minha explicação da condição prematura da criança. Bom, segundo Piaget, a aprendizagem da norma moral passa por dois estágios, ou por dois aspectos. O primeiro aspecto é a aprendizagem da norma enquanto tal. Uma norma é um tipo de imperativo, uma ordem. Claro, os pais pedem à criança agora vai deitar, por favor, agora vai na cama e dorma, etc. Ou não faça isso. Então, eles convivem com imperativos, eles aprendem que se não obedecem, que isso pode trazer consequências não muito agradáveis, podem ser unidas ou funcionadas. Então, Piaget diz que a criança segue as ordens da autoridade por respeito unilateral perante a autoridade. Respeito unilateral é uma emoção mista entre amor ou inclinação pelos pais, por um lado, e medo, pode ser sancionado, se ele não obedece, por outro lado. Então, respeito unilateral como mistura entre medo e amor ou inclinação. Só que esse respeito unilateral, chamado de unilateral pelo fato de que os pais não têm o mesmo tipo de respeito pela criança, a criança não tem poder o poder de sancionar os pais. Esse respeito unilateral não explica nada do, digamos, conteúdo moral de uma norma. Muitas ordens que os pais dão à criança não têm nada a ver com a ética, podem até ser aéticos. No Brasil, tem muitos pais que mandam as crianças na rua para me indicar também uma ordem talvez nem sempre muito ética. Então, o conteúdo da moralidade entra com um outro momento, segundo a gente. Ele liga isso com o respeito mútuo que as crianças adquirem quando eles brincam juntos ou cooperam juntos. Eles adquirem uma atitude ligada ao respeito mútuo na idade de sete ou oito anos ou mais ou menos quando eles ingressam à primeira sede. O que é respeito mútuo? Isso significa a capacidade de se pôr na situação de outra pessoa. quer dizer, elas, por exemplo, no âmbito espacial conseguem compreender que uma pessoa que é vis-à-vis deles tem o seu braço direito vis-à-vis do próprio braço esquerdo. Então, o lado direto esquerdo é transferido, transmutado com uma virada de 180%. Eles também se dão conta que uma outra pessoa tem outros interesses próprios que não necessariamente coincidem com os interesses deles mesmos. Ou justamente que as emoções da outra pessoa podem ser bem diferentes das emoções que eles mesmos têm. Em cooperação, eles se baseiam na chamada regra de ouro. não fazem ao outro aquilo que tu não queres que o outro te faça. Então, eles começam a considerar os interesses e o bem-estar da outra pessoa, o que não ocorre com crianças menores que também já cooperam, mas, de uma outra forma, eles se instrumentalizam mutuamente. Quer dizer que eles acabam a cooperação a partir do momento onde eles perdem o interesse. as crianças maiores, quando eles atuam segundo a regra de ouro, continuam cooperando quando acham que isso é válido pela outra pessoa. Então, eles até estão dispostos a sacrificar alguma coisa. Bom, então, esse respeito mútuo, o reconhecimento mútuo, é, digamos, a porta da entrada no reino da moral, segundo o que a gente. E essa porta de entrada abre, se abre pelas crianças na idade de sete ou oito anos. E a partir deste momento, a criança compreende o que é uma norma moral. Ela compreende que no jogo não seguir as regras num momento onde a outra pessoa não está tenta, significa enganar o outro. Enganar o outro é infringir uma norma moral. Só com sete ou oito anos, a criança compreende o que significa enganar. uma criança menor não compreende isso ainda, pois ela não consegue coordenar a perspectiva da outra pessoa com a própria perspectiva. tudo bem. Então, essa capacidade de coordenar perspectivas sociais é um pressuposto ou grande esse pressuposto para compreender o que é uma norma moral. Agora, eu queria voltar às crianças de quatro anos, pois nós percebemos que já crianças de quatro anos, de três anos, intuitivamente, distinguem entre o âmbito moral e o âmbito das convenções. Como se explica isso? Eu acho que Nuno não tem razão em dizer que eles já sabem o que são normas morais. Bom, minha explicação é muito mais simples. Eu quero chamar a atenção pela empatia nos seres humanos que são capazes capazes de enfatizar com outras pessoas. A empatia foi negligenciada pela filosofia, pela ética filosófica por décadas. Por décadas. Ela foi negligenciada também na psicologia genética. Piaget quase nunca fala na empatia. Ele nunca estudou a gênese da empatia, menos saindo da Koldeck. Eu também não entendo porque ele não fala da empatia. A empatia é uma capacidade elementar entre os seres humanos, é um pressuposto por toda a evolução no âmbito moral posterior. Mas ela não é algo puramente cognitivista, cognitiva. Foi negligenciada. o que é a empatia? A empatia é a capacidade de lidar com as emoções de uma outra pessoa, de compartilhar as emoções de uma outra pessoa. Bom, agora, entre parênteses, devo também um pouco falar sobre emoções. O que é uma emoção? Eu diria que uma emoção é um sentimento. Filosoficamente falado, não precisamos distinguir entre sentimento e emoção. Bom, existem autores que fazem uma diferença, por exemplo, Antônio Damasio, que estudou o cérebro humano, propõe dizer que o sentimento é aquilo que eu sinto. Quando tenho emoções, o sentimento sempre é alguma coisa privada. Os outros não têm acesso aos meus sentimentos. mas a emoção pode ser compartilhada, pode ser observada, mais adequadamente falando, o comportamento é observável e o observador pode concluir do meu comportamento quais são as minhas emoções. Por interpretação, como vocês leem o texto, interpretam o sentido do texto, você pode ler o meu comportamento e interpretar quais são as minhas emoções. Agora, a empatia é outra coisa do que observar o comportamento de uma outra pessoa. A empatia é a capacidade de, bom, metaforicamente falando, de se pôr na pele da outra pessoa e verificar qual é o sentimento que surge em mim. Esse sentimento pode corresponder com a emoção da pessoa que eu estou observando, mas não necessariamente corresponde. Em muitos casos, há uma correspondência. se o meu vizinho se casa e me convida no seu casamento, estou alegre, compartilho a sua alegria. se o outro vizinho perde seu pai, ele se torna triste, se eu me ponho na pele dele, eu posso compartilhar a sua tristeza. Então, em muitos casos, há um paralelismo entre o sentimento que eu tenho quando me ponho na pele do outro, mas existem situações nas quais esse paralelismo não existem. Por exemplo, se duas pessoas passam correndo e a segunda pessoa xingando sobre a primeira pessoa, com raiva, tenta nos dizer que nós temos que concordar com a raiva dela, então, nós dificilmente conseguimos fazer isso. Numa tal situação, é mais provável que nos empatizamos com a vítima e não com a pessoa que segue a vítima com raiva. Mas, se de repente a pessoa que segue a vítima nos explica que a vítima de fato é um assaltante que levou a bolsa dele, então, neste caso, nós podemos compartilhar a raiva dele, então, a empatia não necessariamente nos leva ao mesmo sentimento como a outra pessoa, mas nos leva a uma situação na qual surgem sentimentos e depois nós podemos verificar em que medida esses sentimentos correspondem ou não correspondem com as emoções da outra pessoa. Bom, então, a empatia é a capacidade de, digamos, entrar no reino das emoções da outra pessoa. Mais uma pequena observação sobre as emoções. As emoções não são sentidos como sensações, como frio ou quente, pois as emoções contêm o núcleo cognitivo, o núcleo que eu chamaria de protoproposicional. Os seres humanos conseguem se comunicar emocionalmente e, provavelmente, o desenvolvimento da linguagem se baseia numa interação que já havia antes, uma interação emocional. De fato, quando nos falamos um com o outro, sempre as emoções estão intervendendo. As emoções, elas mesmas, já são um tipo de linguagem primitiva. Eles têm, bom, não têm uma estrutura proposicional, mas eu diria uma estrutura protoproposicional, pois cada emoção nos traz uma informação até diferenciada sobre o estado da outra pessoa. A vergonha, por exemplo, ou uma emoção social, nos transmite muita informação. o que é a vergonha? A vergonha é a emoção que nós sentimos quando nos infringimos ou não nos comportamos segundo uma expectativa que as outras têm em nós, uma expectativa social, uma expectativa ligada a uma norma. se fosse só uma expectativa excêntrica de alguém que nós não seguimos, então nós não sentimos vergonha, mas se essa expectativa for ligada a uma norma social, então sim nós sentimos vergonha. O orgulho é o contrário. O orgulho é a emoção que nós sentimos quando percebemos que nós conseguimos corresponder bem às expectativas sociais ligadas a uma norma. Então, as emoções contêm informações bem distintas. Então, as emoções não são algo irracional. Pelo contrário, há muita racionalidade dentro das emoções. Bom, agora, minha resposta a questão como uma criança de 3 ou 4 anos descobre a diferença entre o âmbito moral e o âmbito das questões, eu simplesmente diria que algumas coisas do âmbito moral são ligadas à nossa capacidade de empatizar com outras pessoas. Não se deve bater nos outros, não se deve roubar ou tomar o brinquedo do outro sem perguntar, são coisas da moralidade e a criança pode sentir isso através da empatia que esses comportamentos são intoleráveis. Claro que uma criança que adquiriu a empatia, o que ocorre com dois anos, já antes muitos comportamentos que dão sinais de empatia, mas com dois anos mais ou menos, uma criança é perfeitamente capaz de empatizar com outras pessoas, mas isso não significa que a criança já, digamos, segue os conselhos implícitos da empatia. Conseguir empatizar leva a criança por um lado a consolar colegas que se machucam, isso é muito frequente que uma criança socorre uma criança que caiu e se machucou e tenta consolá-la. Mas, por outro lado, na mesma idade, a criança consegue também terrorizar outras crianças ou terrorizar o adulto. Terrorizar no sentido de se mexer negativamente no lado emocional da outra pessoa. Consolar seria se mexer positivamente no lado emocional da outra pessoa. Então, com dois anos, a criança já perfeitamente desenvolveu estratégias de como se mexer nas emoções do outro. E essa mexida pode corresponder a expectativas morais ou não corresponder a isso. Eu só quero dizer que a empatia é uma condição necessária para a adquisição de comportamentos morais, mas a empatia, enquanto tal, não é um comportamento moral. Ela também pode levar a atitudes amorais. Talvez eu faça aqui um pequeno intervalo antes de continuar, pois no próximo bloco eu gostaria de voltar à questão da norma moral, à questão da fundamentação e, afinal das contas, no último bloco eu gostaria de explicar ou voltar à questão da motivação de agir moral, mas antes disso talvez eu gostaria de dar a ocasião de colocar questões críticas ou sugestões. Alonso. Alonso. As mães, os pais, às vezes as avós das crianças pequenas usam muito a expressão isto é feio. o adjetivo feio seria o adjetivo estético. Muitas vezes dizem não faz porque é feio. Como é que fica essa distinção entre o lado estético e o lado ético na criança pequena? Vamos ver até 4, 5 anos. eu diria que uma criança de 2 anos provavelmente não leu ainda Kierkegaard e talvez nem faça uma distinção estrita entre o reino estético e o reino ético. Eu suspeito realmente que a criança não distingue isso. Feio falado por uma criança não me parece ser uma categoria estética. Está realmente no meio entre a estética e a ética. Bater no outro é feio. Isso não é uma categoria estética neste caso. Acho que a criança simplesmente não distingue ainda o desenvolvimento do pensamento da criança tem muita coisa a ver com o progresso da não distinção à distinção. A pequena criança ainda não faz muitas distinções que são comuns para nós. Uma outra distinção que ela não faz é aquela entre uma norma social e uma lei natural. ou anoitecer é necessário para pelo fato de que as crianças têm que dormir de novo. É preciso escurecer para que as crianças durmam. Então, eles não distinguem entre causas naturais e convenções sociais que levam a lei ou norma. Crianças de dois, três anos não fazem essa distinção. mais em diante, sim. Claro que também a distinção entre categorias estéticas e éticas também se levanta desde depois. se não tiveram outras intervenções no momento, eu gostaria de voltar à questão da norma moral. Eu disse que a norma moral, segundo a Piaget, tem a ver com o respeito mútuo, o reconhecimento mútuo, o que também quer dizer que a norma moral tem a ver com a igualdade entre os homens, os seres humanos, pois, diante das regras de um jogo, cada ator é igual. de um jogo. Os seres humanos, nós somos todos desiguais, nós não somos cloros, cloros, nem gêmeos, na maioria dos casos. Então, os seres humanos, nós todos somos desiguais, felizmente, mas nós somos iguais diante das regras do jogo, do jogo, quando ficamos, diante de regras sociais, a não ser que essas regras sociais definem comportamentos diferentes, direitos diferentes, etc. Mas, em princípio, as regras, existem regras que são válidas por todos que entram nos jogos. É isso que a criança começa a compreender com o 7 e 8 ano, essa igualdade diante das regras. E a regra do ouro que, digamos, é uma regra no plano superior, eles compreendem intuitivamente que não se deve infringir as regras do jogo, não se deve enganar os outros, é que enganar os outros ou infringir as regras do jogo é uma infração de ordem moral. apesar do fato de que as regras do jogo não têm nada a ver com a moralidade, se os atores combinam, por exemplo, jogar xadrez, então, eles têm que cumprir as regras. e quem não cumpre as regras por enganar o outro não segue uma regra moral. Então, aqui entra o lado da moral e com 7 e 8 anos a criança começa a convencer isso. Bom, eu diria que isso ainda fica longe da ideia da universalização, da ideia de uma validade universal de normas. Imaginem o exemplo seguinte, infelizmente o mundo é cheio de narcotraficantes, de gangues criminosas, etc., eu nem excluo o caso de que os membros de uma gangue atuam, cooperam na base da regra de ouro, que eles se respeitam mutuamente para melhor poder explorar, enganar, ferir terceiros. Então, o comportamento deles perante terceiros não é ético, só entre eles. Então, a explicação da norma moral, segundo Piaget, é uma explicação, digamos, que diz respeito à compreensão de uma criança de oito, dez anos, etc., mas que não seria, de longe, não seria suficiente para adultos que atuam no mundo globalizado. Um empresário, não é suficiente um empresário cuidar apenas dos empregados, etc., ele também tem que considerar os interesses legítimos dos seus clientes, como também de pessoas que poderiam ser atingidas por exemplo, da maneira como ele produz a sua mercadoria. Se a Néstia, por exemplo, compra fontes no sul da Elina, em São Lourenço, comprou uma fonte de água mineral e simplesmente privatizou e tirou o lucro. Talvez os que inventaram este jogo atuaram na base da regra de ouro, mas esse comportamento é, digamos, injusto. Então, é preciso fazer um passo em diante para conseguir o conceito de uma norma universalizada ou universalmente válida. Essa norma tem que abranger também o âmbito dos terceiros que podem ser atingidos do comportamento. Bom, eu vou abreviar um pouco aqui, eu só vou mencionar que este passo, para explicar este passo, é preciso se referir aos direitos humanos. O que são os direitos humanos? são direitos básicos, direitos universalmente válidos, dos direitos que nós temos que nos concedermos mutuamente, cada um a cada um. A declaração dos direitos humanos contém também direitos que eu acho não muito necessários. Por exemplo, o direito a férias remuneradas não tem a mesma prioridade com o direito ao trabalho, muito menos que o direito à vida, etc. Então, por outro lado, não ocorre um direito à comida ou um direito ao acesso à água limpa. Isso não ocorre na declaração dos direitos humanos. Então, se eu falo em direitos humanos, eu não me refiro no conjunto dos direitos mencionados na declaração dos direitos humanos, mas sim um conjunto de direitos que são necessários para estabelecer uma ordem social na qual cada ser humano seja capaz de cooperar com outras pessoas. cooperar na base da regra de ouro, eu chamo isso de cooperação qualificada. Então, para uma pessoa conseguir cooperar desta forma, ela precisa de um acesso a uma determinada infraestrutura, por exemplo, proteção contra assaltos. no mundo moderno, em princípio, seria preciso também acesso ao transporte público, acesso à comida, acesso aos recursos necessários pela sobrevivência digna, acesso a escolas, então, o direito à formação básica, gratuita, entra aqui, mas não às férias vulneráveis. O direito de não ser torturado, o direito de não ser escravizado é essencial, ou não essencial, para um ser humano ser capaz de cooperar, os escravos também cooperaram, mas eu falo daquela cooperação que pressupõe essa atitude ligada à regra de ouro. Essa atitude não corresponde à escravidão, ou se um policial tortura a vítima para conseguir informações, então, a tortura também não corresponde à regra de ouro. Então, isso também não é uma cooperação qualificada nesse sentido, e o torturado não vai cooperar com o torturador. Então, direitos humanos, aqueles que realmente são necessários, são aqueles que nós temos que nos concedermos mutuamente para sermos capazes de cooperar de uma forma qualificada. Então, o que é universalizado, ou válido universalmente, são os direitos, determinados direitos básicos, e não necessariamente as normas. Bom, algumas normas, sim. O direito à vida gera a norma de não matar. O direito de não ser torturado gera a norma de não torturar pessoas. Então, existe uma correspondência uma a uma entre alguns direitos básicos e normas negativas. Mas, por exemplo, o direito ao acesso à formação básica, gratuita, não gera normas negativas. Esse direito gera um conjunto de normas positivas que atingem os professores, as professoras, que têm a função de ensinar crianças. Mas, nem todas as pessoas são professores e quem não é professor não necessariamente precisa prestar serviços em favor da formação, do cumprimento desse direito humano. então, se pode imaginar sociedades diferentes com conjuntos de normas diferentes para cumprir os mesmos direitos básicos válidos para todos. Então, o que realmente é universal são determinados direitos básicos junto com as normas negativas correspondentes, norma natural, não torturar, etc. Mas, além disso, cada sociedade tem certa liberdade de como se organizar de tal forma que uns têm certas obrigações que outros não têm para garantir os direitos básicos para todos. Isso, mais ou menos, seria a minha resposta de como estabelecer uma ética universalmente válida. Essa ética universalmente válida não pressupõe que todos têm que se comportar do mesmo jeito, que não haja costumes diferentes. Eu diria que a diversidade dos costumes, a diversidade étnica é um valor em si. Quanto mais variado um povo, tanto mais valioso. Eu compreendo muitos antropólogos que adoram as diferenças entre os homens, entre as sociedades, entre os costumes, mas eu cobro que neste mundo variado haja, nós identificamos determinados direitos universalmente válidos para todos. todas as sociedades, qualquer que sejam os costumes deles, sabem o que significa cooperar. Não existe nenhuma sociedade humana sem cooperação, sem cooperação qualificada. Então, os direitos básicos estão justamente ligados a esse tipo de cooperação. na última parte, agora eu gostaria de voltar à questão das emoções e falar sobre a motivação de seguir as convicções morais. Então, eu tentei agora dizer como eu fundamentaria uma moralidade universal. Aliás, eu tenho que acrescentar que essa moralidade universal é complexa e, segundo Kohlberg, apenas uma minoria dos adultos americanos conseguem compreender o que é um direito humano. Uma pequena minoria, infelizmente, nos Estados Unidos. No Brasil, talvez, seja diferente. Mas, é o último estágio do desenvolvimento moral, do juízo moral segundo Kohlberg, que entra a reflexão sobre os direitos humanos. Infelizmente, então, o mundo globalizado, no princípio, cobra de nós um trabalho na ética aprofundado. temos que isso é uma tarefa da educação. Cada sociedade deveria educar os seus membros de tal forma que todos se analisem a ordem baseada nos direitos humanos. Nós estamos longe. Então, estou sem uma fundamentação da ética, mas lamento o fato de que, na realidade, as pessoas não agem assim. Ora, qual, então, é o passo que poderia, talvez, levar as pessoas a agir segundo as suas condições éticas. Bom, aqui, de novo, entra a questão das emoções. Já, segundo Espinosa, as emoções têm alguma coisa a ver com a motivação, com o nosso agir. Existem emoções que freiam as nossas ações, a tristeza, por exemplo, enquanto que outros, aceleram ou incentivam a alegria, por exemplo. E muitas emoções ocorrem em par, orgulho, vergonha, por exemplo, tristeza, alegria, amor, ódio, etc. Eu já falei da vergonha, eu expliquei a vergonha como sendo uma emoção que corresponde à consciência de ter não correspondido a uma expectativa social baseada numa norma. agora, também existem uma série de emoções morais, emoções que não existiriam se não houver o âmbito da moralidade. Essas emoções são o remorso, a indignação e por a rancor. Por remorso, eu sinto remorso se eu não cumpri uma norma moral a qual eu mesmo adiro. Eu sinto rancor se tu me prejudicas infringindo uma regra moral. eu sinto indignação se uma terceira pessoa prejudica outras pessoas infringindo uma regra moral. Meu exemplo sempre é aquele do presidente Bush que em março de 2003 invadiu o Iraque sem motivo, sem aquele motivo que os americanos sempre tinham falado. Isso criou uma onda de indignação por toda a Europa, por toda a América Latina. A indignação é uma emoção complexa. Se indignar significa se referir a uma norma moral, se referir a uma pessoa que infringiu a norma moral, que infringindo a norma moral prejudicou outras pessoas e, mais do que isso, se referia também à capacidade de tomar livremente uma decisão. Nós não indignamos pessoas que não poderiam ter agido de outra forma. um tubarão que pega um nadador no mar, pode matá-lo, mas nós dificilmente indignamos com o tubarão. Talvez nos indignamos da pessoa responsável parte da proteção da praia. Isso sim, o tubarão não poderia ter agido diferentemente, não poderia ter a decisão de não matar o nadador. Uma avalanche na montanha suíça que destrói uma aldeia causa muito prejuízo, mas isso indignar com a avalanche seria uma investição inútil. vamos. Então, a indignação até pressupõe a atribuição de uma vontade livre na outra pessoa. Filosoficamente, isso, aliás, é muito interessante que a filosofia da natureza, a filosofia teórica, não consegue explicar a vontade livre, mas, por outro lado, não podemos explicar os nossos comportamentos ou nossas convicções morais sem pressupor a vontade livre do outro. A indignação não poderia ocorrer num mundo onde não existe a vontade livre. Bom, eu não queria falar sobre a indignação, mas sobre as remorsas, e justamente as remorsas são uma dessas emoções que nos levam a cumprir ou corresponder às normas morais às quais nós aderimos. E, além disso, nos últimos 15 anos, se fala cada vez mais também outra emoção que também ajuda a nos levar a corresponder às nossas condições morais, isso é um tipo de vergonha ligada ao comportamento moral, a vergonha moral. O que é isso? Vergonha moral é ligada a um comportamento não digno. Se eu me comportar de uma forma não digna, então eu sinto uma vergonha moral. Agora, eu introduzi o conceito de digno em princípio já em Kant o conceito de dignidade, a dignidade humana é ligada ao comportamento moral. O ser humano em Kant é digno pelo fato de que ele é capaz de agir autonomamente ou, em outras palavras, de seguir o chamado imperativo categórico que eu não vou explicar agora por falta de tempo. O homem é digno por ser capaz de seguir as leis, a lei moral, segundo Kant. Então, a dignidade tem a ver com a nossa capacidade de assumir responsabilidade e a seguir as condições bem fundamentadas morais. quem sabe o que ele deveria fazer, mas não faz, vai facilmente descobrir que talvez o seu comportamento não foi digno. Essa sensação de uma falta de dignidade no próprio comportamento leva a uma vergonha moral. Agora, claro, por outro lado, eu acho que muitas pessoas não sentem vergonha em tais situações. Eu aprendi no Brasil o conceito de um sem-vergonha. O fulano é um sem-vergonha. e não só no Brasil existem sem-vergonha. Acho que o sem-vergonha anda por todos, todo lado. O sem-vergonha é uma pessoa que não adquiriu determinadas capacidades intelectuais como também emocionais. Muitas pessoas sem-vergonha simplesmente não têm uma consciência das normas, não fazem reflexão sobre as consequências do comportamento delas. Mas existe também um tipo de sem-vergonha que não adquiriu as capacidades emocionais necessárias. Então, ter emoção, emoções e conscientizar as emoções são coisas diferentes. Ou reconhecer as emoções são coisas diferentes. Então, é uma tarefa da educação de lhe dar as crianças também reconhecer as próprias emoções e fazer a leitura certa das emoções das outras pessoas. Pode ocorrer que uma pessoa reage de uma forma violenta simplesmente pelo fato de que ela se sinta agredida por alguém que nem quis agredi-lo por mal interpretar as emoções do outro. Então, sem-vergonha pode ser o produto de alguém que não fez reflexão sobre o lado normativo ou uma pessoa que nem conseguiu descifrar as próprias emoções ou as emoções do outro. Com certeza existem também ser-vergonha sem-vergonha que tem ambos os vícios. Bom, eu quero dizer que o ser-se-vergonha não é um tema muito simpático, mas mesmo assim vou terminar aqui. Obrigado. Nós não temos três minutos para as questões. Doze? Treze. Treze. Ah, antes de treze. Ah, eu não sei se é um conceito de direitos humanos eu considero muito ocidentalizado e muito desgastado. Eu acho que o conceito de justiça eu tenho necessidade de justiça, de certos limites que a justiça me garante. Eu acho que talvez tenha mais força porque temos necessidades básicas reais que a justiça protege. Isso é uma primeira observação que em relação aos direitos humanos que são muito ocidentalizados e esse mundo globalizado hoje às vezes não se insere corretamente no contexto. Outra questão seria a questão da vergonha induzida por uma moral demasiado fechada. Então, há, digamos assim, moralistas que por uma deformação formativa de uma sociedade demasiado rígida acabam extrapolando na sua visão ética e não têm condições que geram uma sociedade que, como contrapeso, não aceita moral nenhuma. uma observação sobre a pergunta. Excelente. Eu agradeço muito ambas essas críticas. A primeira, eu confesso que, eu também acho que o conceito de direto atual tem um conteúdo muito ocidental. E, apesar de Hans Kuhn e outros autores, não sei, a Maria Singh também, não sei se nas culturas asiáticas realmente se tem essa noção de direto humano. Mas, por outro lado, as necessidades básicas. Bom, existem discursos sobre as necessidades básicas, mas, até um determinado ponto também, isso também é um pouco relativo. Quais são as necessidades básicas? Adam Smith disse que, na Escócia, do seu tempo, fez parte das necessidades básicas que cada homem masculino tenha uma camisa de lenha, uma camisa branca de lenha, de linho, de linho, obrigado. Eu tenho a impressão de que, hoje, o automóvel já faz parte das necessidades básicas, na opinião de muitos. Então, o que foi outro conceito que você propôs? Necessidades básicas e justiça. Bom, o conceito de justiça, infelizmente, tem muitos significados diferentes. e, por isso, a justiça é um conceito muito controvertido. Para dar um exemplo, o que é um salário justo? Uns dizem que o salário justo é aquele que corresponde às necessidades particulares do trabalhador. Outras pessoas diziam, não, o salário justo é aquele que remunera melhor para aquele que presta mais, que trabalha mais, mais eficientemente. Um terceiro, eu diria, não, quem percorrer uma formação mais longa precisa ganhar mais. Uma quarta opção seria dizer quanto mais perigoso o trabalho. O mineiro faz um trabalho muito perigoso, então, esse trabalho tem que ser remunerado particularmente. São todos critérios racionais, mas qualquer que seja o critério que você introduz, esse critério contradiz os outros. Então, você não pode seguir todos esses critérios. Então, isso faz com que o conceito de justiça não facilite a resolução do problema. Eu diria que o mínimo da justiça, o grau mínimo de justiça é justamente a garantia de que os direitos humanos básicos sejam implementados, realizados, cumpridos. Esses direitos humanos justamente têm que abranger as necessidades básicas, não o automóvel. Não, eu não sei, mas o automóvel. mas a comida, a água, a saúde, etc., etc., isso sim. Eu acho que aqui, sobre essas coisas, se pode entender, eu até tentei deduzir os direitos humanos de um conceito de cooperação qualificada, do qual eu assumo o que ele ocorre em todas as sociedades, pois em nenhuma sociedade os seres humanos sobrevivem sem cooperação. Uma forma de cooperar também é seguir as mesmas regras, seguir as regras combinadas. Isso também é uma forma de cooperação. se no trânsito todos obedecem as regras para evitar acidentes, isso também é uma forma de cooperação. Um modo tipo uma orquestra, os atores que ensinam uma peça de teatro cooperam. Então, por isso, eu estou tentando explicar esse conceito ocidentalizado numa língua que eu espero seja acessível também por outras culturas. Mas, você tem razão, os direitos humanos desempenham um grande papel nas sociedades modernas, enquanto que, por exemplo, uma sociedade de caçadores e coletores, se eles conseguem sobreviver no mundo ártico, nas áreas árticas ou no deserto ou em massa tropical acho que nós não teríamos nenhum direito de impor a eles uma ordem ligada aos direitos humanos. Mas, o Estado no qual eles vivem, o Estado tem que garantir a eles, cada membro deles, os direitos humanos. Isso sim. Isso mais ou menos seria a resposta. A segunda questão sobre a falsa consciência moral. Obrigado. Aqui, simplesmente diria que isso ocorre muitas vezes em sociedades religiosas. Aqui, simplesmente diria que para distinguir entre o exagero e o não exagero, é preciso de critérios ou quais são os critérios. Eu diria que é uma rigorosidade exagerada que cria neuroses, etc., psicoses. Não é universalizado. Então, de novo, existem muitas seitas que impõem aos seus membros regras absurdas. Eles desrespeitam a autonomia das pessoas. Então, a autonomia faz parte, respeitar a autonomia de uma pessoa faz parte do respeito. Então, todas essas comunidades não, de fato, não, evoluem o respeito mútuo do qual eu falei. Eles já falham naquele nível do qual eu falei quando falei da criança de oito anos. Eles não concedem que, mutuamente, há autonomia. Então, de fato, uns desrespeitam os outros. Então, eu diria que esses não são sistemas morais naquele sentido no qual eu falei. Depois, Matheus, e o Eduardo. Muito bem. Muito obrigado. É uma questão pontual se, na tua opinião, além do remorso da indignação e do rancor, existiria algum tipo de motivação a partir, por exemplo, da decepção. Sim, acho que a decepção pode desempenhar um papel. Muitas vezes, a mãe diz ao filho, olha, agora, você foi mentiroso, eu estou decepcionado agora de você. Esse tipo de indicação linguística ajuda a criança a conscientizar as consequências do seu comportamento. O que é uma decepção? Significa que eu tinha expectativas em você e você não correspondeu a essas expectativas. Eu estou decepcionado, evidentemente. Isso pode ocorrer no âmbito moral como também em outros âmbitos. Bom, a minha pergunta, na verdade, é que, na verdade, colocar que a empatia é meio que uma condição necessária para ter um comportamento moral, pelo que eu entendi. Só que o que eu vejo é que essa empatia é algo que está presente na criança desde o seu nascimento. e o sentimento de vergonha, por sua vez, vai necessitar de uma certa empatia para que ele se manifeste. E o fato de crianças a partir de sete, oito anos, ao meu ver, começarem a fazer de modo mais significativo a pertencer a um grupo para além do âmbito familiar, não seria por essa razão que a partir dessa idade eles começam a fazer certas instituições morais. Então, se a questão desse sentimento não fosse algo que é adquirido, mas sim, que é algo que se manifesta mais ou menos na cidade. Uma das suas certas é o que entendi o núcleo da sua pergunta. A pergunta diz respeito ao âmbito social em que se desenvolve, por exemplo, a vergonha. Foi isso? Eu diria que se manifesta por aí, mais ou menos por aí. Eu diria que para a vergonha poder se manifestar, a criança precisa de uma consciência de uma norma social. O que é uma norma social? Uma norma social é uma expectativa que não apenas uma pessoa, mas um conjunto de pessoas, talvez a maioria ou todas as pessoas têm perante ela. uma pequena criança de dois anos não tem uma consciência de expectativas sociais. Então, não tem a noção de uma norma social. E, por isso, ela não pode sentir vergonha. Eu também diria que ela não pode sentir orgulho. bom, por outro lado, a partir de três anos se pode observar crianças que já têm atitudes de orgulho. Se você pergunta a uma criança de três anos o que é o ser orgulhoso? Bom, ela vai dizer, bom, ser orgulhoso significa ser alegre. Eu consegui fazer alguma coisa, agora estou alegre. Eles não se referem às expectativas sociais. As crianças de cinco anos responderiam a orgulho e a emoção da minha mãe se ela me observar. Eu consegui fazer isso, agora minha mãe é orgulhosa de mim. Asegua orgulho ao observador. Então, para responder a sua questão, mesmo um orção poderia adquirir vergonha e orgulho se eles vivem numa sociedade onde as pessoas interagem e reflectem sobre as suas interações e também falam sobre as emoções. Então, falar sobre as emoções também me parece importante. Obrigado. Uma pergunta sobre a atenção da vergonha que o senhor havia falado. Existe alguma diferença entre vergonha e pudor? Eu me lembrei quando você estava falando da atenção do mito da perda do paraíso e existe ali uma expressão sobre a vergonha porque Eva come do fruto de arco do conhecimento e percebe nua e sente vergonha ela e a dama do outro. Essa árvore representa o que? A cultura, esse conhecimento que nos dá vergonha dessa exposição e é cultural. Como saber essa linha divisória de o que é cultural e o que é próprio meu. No caso de uma indignação, por exemplo, o senhor havia associado, eu estou falando do Jorge na terceira coleção, havia associado a indignação à liberdade. A liberdade era intensada. Uma vez que não só o outro é livre, o senhor falou que nós podemos nos indignar com o outro porque o outro poderia ter feito diferente. Mas eu também sou livre e, em princípio, eu também posso me indignar porque eu mesmo para a gente fazer uma luz da minha verdade. isso seria remorso para mim. Isso seria remorso para mim. E com relação à vergonha, qual a diferença entre vergonha e pudor? Sim, a vergonha, eu disse que a vergonha é a consciência de ter infringido uma expectativa social. O pudor é ligado, digamos, à vida sexual. Ter ou não ter vestidos, etc. Essas coisas. eu acho evidente que isso é uma questão dos costumes. Alguns povos nunca usaram vestidos, então, não sentem o pudor onde nós assentaríamos. Até existem estudos com crianças de três ou quatro anos. O psicólogo pergunta à criança, você poderia imaginar uma sociedade onde até os adultos andam nas ruas sem vestidos. Então, já uma criança de três, quatro anos, sim, por que não? Se não for muito frio, então, se todos concordam com isso, tudo bem. Então, eu diria abertamente que o pudor tem a ver com expectativas sociais. Onde você tem essas expectativas, e você não corresponde a eles, você sente vergonha. O pudor é um tipo desses. E a divisão entre o âmbito moral, a vergonha e o remorso é justamente, o remorso é ligado a normas morais que não são negociáveis, enquanto que as normas sociais podem ser negociáveis. a negociação se tiverem por dez minutos do nosso tempo. O que significa que nós já temos sete minutos? Eu queria fazer uma pergunta. Outros inscritos são bem-vindos. Eu acho bem interessante que a sua banheira, o bloco, que você tenha dado um tratamento tão generoso à emoção, pois essa emoção nas suas avanças anteriores não aparecia. Então, achei muito esquecedor para a perspectiva que você tem que estar envolvendo. No entanto, para passar isso do primeiro para o segundo bloco, a relação entre as emoções e as normas gerais, as normas morais, ficam completamente separadas, divididas. E aqui, um ato importante. Com esse ato, presentamente, ele vem a ser coberto pela terceira parte. que você trata de razões para agir e volta a falar em emoções. Como uma observação geral, acho que ainda há um desequilíbrio muito importante entre as normas morais e a relação com as emoções. Eu vou fazer uma pergunta com respeito a outros elementos que poderíamos discutir, não há acesso para isso, mas com respeito a não há. Já foi tocada duas vezes e eu vou novamente mencionar, que é o da vergonha. Você não fez, para a mesma surpresa, nenhuma relação importante entre a vergonha e a empatia. Mas você remeteu, quando o citador de fazer essa vinculação, você remeteu a vergonha ao segundo bloco, que era o das normas morais. Normas sociais. Normas sociais. Já de uma maneira que eu praticaria como bastante racionalizada. Nós não poderíamos interpretar a vergonha com base na empatia no sentido seguinte. Para que tenhamos vergonha, nós precisamos nos colocar na posição do outro para entender que o outro não gostou. Não pode no seu sentido. Não pode falar isso de culpa também. O outro não gostou do que eu fiz. Esta maneira de explicar é uma maneira que prescinde de, embora nós possamos colocar neste pacote normas, morais e sociais, mas, basicamente, a explicação se dá em um plano muito primitivo, que é o plano da empatia, do sentimento de dor, de dor, de dor, de dor. Não, há muito a meninais, o plano, o que pode, que abraça a mamãe e o papai. Mas os lindos permitimos, o problema é, o que eu estou perguntando é, esta explicação, o que eu estou perguntando é, depois tem lindos que estão lindos superiores. Eu acho que este ponto, ainda há um ato entre a sua explicação, que vai nos lindos superiores, mas deixa de conseguir construir uma ponte com esses níveis primitivos. Uma tentativa de explicar, eu seria dizer, bom, a vergonha não precisa nem de liberdade, nem de normas sociais, nesse plano mais gravado, mas ela pode, ela precisa para alterar essa vinculação empática, que é o seu primeiro bloco. Você fez um brinque de duas perguntas, ou duas colocações sobre o hiato, sobre a vergonha. Quanto à vergonha, eu simplesmente diria que a vergonha pressupõe, com uma consciência, de uma expectativa social, que é ligada àquilo que eu chamei do respeito mutuo em Piaget. Justamente, eu não diria que a vergonha se baseia já na empatia. Pois, neste caso, a vergonha já se tornaria ativo a partir de doito. Acho que isso não é correto. Quero chamar-se para um paralelismo entre a infatia, que eu já chamei a capacidade de se tornar atento dos blocos. e temos o respeito muito ligado à capacidade de se pôr na situação do outro. A empatia ocorre em crianças com dois anos. O respeito mutuo ocorre apenas com sete ou oito anos e é uma capacidade intelectual. Essa capacidade intelectual é pressuposta para compreender o que significa uma expectativa social, o que significa uma norma social. E a vergonha me parece ser ligada a isso e não à empatia. Já. Bom, a empatia não leva a uma consciência normativa. pois quem empatiza com a outra pessoa pode ter a vontade por exemplo de ajudar ou consolar o colega que se machucou. Pode também levar a vontade de terrorizar alguém com o qual eu não estou contente. Então, a empatia me parece neutra com respeito aos comportamentos. Ela é uma capacidade necessária para todo desenvolvimento no âmbito moral. Mas ela não gera ela mesma norma. Agora, a questão do hiato. Eu diria que se você tira tudo que eu falei sobre as emoções, você ainda teria aquilo que eu... Você disse que isso foi novo naquilo que eu fiz. É verdade. Mas eu diria que no resto daquilo que eu falei eu não mudei nada. Daquilo que eu falei há três ou cinco anos, aqui não mudei nada. Então, eu estou tentando enriquecer. ampliando esses esqueletes, mas eu não vejo o hiato. Você deveria mostrar onde ocorrem contradições possíveis. Talvez, você mencionou que no último bloco eu falei pouco sobre as emoções. É verdade, isso tem duas razões. primeiro que há pouca literatura sobre esse assunto, talvez seja pouco pesquisado ainda, mas, por outro lado, eu também acho muito mais difícil de seguir convicções morais no nível pós-convencional de que seguir convicções morais no nível convencional. A criança de oito anos já consegue. A maioria dos adultos não consegue se comportar coerentemente segundo convicções pós-convencionais. Eu acho que aqui realmente entra uma dificuldade séria. Talvez essas emoções que eu mencionei são muito fracas para nos levar ao comportamento moral, mas se nós observamos a sociedade contemporânea, como ela funciona, ela não é muito moral, de fato. temos muitos fracassos de fato. Talvez nós não temos ainda evoluídos emoções suficientemente fortes para melhorar, digamos assim, esse tipo de comportamento. Mas ainda não dá muita força para emoção. uma pergunta curta e pode me responder de maneira telegráfica, mas é uma pergunta acadêmica. Onde é que fica Hegel nesse assunto que você tratou hoje? Qual é a contribuição que ele ainda tem? Hegel fica na Alemanha, nas cabeças no vento. Reconhecimento mútuo, por exemplo, toda a questão do desenvolvimento a questão dos pressupostos de estruturas que pressupõem uma a outra. Isso tem a sua base em Hegel, por exemplo. Mas, bom, Hegel, para mim, não elaborou uma moralidade enquanto tal. Ele descreveu como ela surge nas sociedades, etc. Então, eu pegaria mais o lado do desenvolvimento de uma ordem social ou de uma comunidade. Aliás, talvez vou voltar mais neste lado. Estou também muito interessado na questão do desenvolvimento de sociedades, de uma ordem social, de uma ordem econômica, etc. Isso é o lado forte em Hegel. Sobre isso, eu não falei agora. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.